salve salve galera raiz game com mais um vídeo aí pra vocês beleza a gente vai estar trazendo aqui o download de um mapa né mais um mapa e saindo para o ets2 é funcional aí tanto na 1.36 quanto na 1.37 mas para você jogar nesse mapa você vai precisar de algumas dlcs aí tá deve ser do báltico dlc goenist dlc vai ter que ter algumas dlcs eu vou deixar na descrição do vídeo o download do mapa vai ser direcionado para o canal que liberou o mapa o link de download vai estar na descrição link do google drive tá galera o mapa da colômbia é um mapa stand alone então antes de ir lá para o perfil que eu já criei mostrando o mapa ali eu vou mostrar como que você cria perfil em mapa stand de alone mapa stand alone aquele mapa que você que ele não depende da europa né digamos assim a europa não aparece digamos assim então vamos lá você vai em novo perfil né aí você vai mudar aqui o nome né tal vou colocar aqui colômbia 2 eu já criei o perfil colômbia né raiz colômbia é foda né colômbia 2 né exemplo vou escolher aqui qualquer personagem aqui qualquer caminhão o nome da empresa a gente vai colocar raiz mesmo aí não vão vir aqui ó vem aqui nesse cantinho aqui seleciona ali o mapa né o mapa vai estar aqui ó 12 12 confirmou confirmou mudanças pá aí você vai vir aqui ó modo de jogo você muda aqui para colômbia.mdb eu desmarco isso aqui eu não uso vai ter aquela música chata do jogo então segura aí beleza quando chegar nesse ponto aqui galera é o pessoal está comentando eu vi algumas pessoas comentando que o jogo está crachando na hora de escolher a cidade eu fiz uns testes tem algumas cidades que realmente está crachando na hora de escolher mas depois dentro do jogo não então não escolha nem essa nessas aqui vai no as do meio aqui ó eu comecei pela que veio marcada aqui então vamos lá confirma a seleção não né belezinha tá aí ó estamos dentro do jogo perfil criado lembrando que isso aí vale para qualquer mapa que seja stand alone beleza é eu vou deixar na descrição do vídeo também um link de um modo de xp né para galera que quiser fazer começar do zero mas que já fazer a primeira viagem ele já o pá dinheiro já o pa xp para ficar da hora aí para galera que não tem muito ânimo para poder rodar ali do zero né abre o mapa que precisa dar uma olhada ele tem algumas coisas diferentes diferenciadas aí né como esse gps modificado ali tal é aí tá as rotas do mapa né as cidades tem muita curva muita serra tem uns trechinho bom de rodar eu já fiz umas viagens agora mais cedo aí nele aí é eu vou para o outro perfil que eu já rodei um pouquinho ali para gente dar uma conferida mas tá aí a mapinha tá top lembrando que tem que ter algumas dlcs eu vou estar deixando tudo explicado na descrição do vídeo tá ok então vou sair desse perfil aqui vamos aqui para o início aqui né então mudar aqui vamos para o outro perfil que eu tinha criado antes vamos continuar beleza esse perfil aqui é o perfil que eu pei com xp ali né tanto que vocês estão vendo aqui eu já estou com um dinheirinho já tô aqui com as paradas vou dar uma outra dica é quem for jogar com esse mapa ativo o mapa primeiro carrega faz a primeira viagem depois vai colocando os modos ali que você quer usar né porque esses mapas é stand alone é bom você fazer isso eu pelo menos faço isso que evita alguns bugs tá ok então vamos lá é eu já tô com a minha scan aqui mas é do mercado de frete vou pegar uma outra viagem do trabalho rápido aqui só para a gente ver de colega deixa eu ver tem uns caminhões americanos aqui também tá na base dele ó dá para você rodar com os caminhões americanos aí vão pegar esse pega esse ter build aqui mano ter build né se eu tiver errado da nada não carregar é carregar é o pergunte mesmo lá ligar o chão só carregado ali ó já tá o rebote engatado ali né aí ó então ele marcou uma viagem aqui mano bem longa em longa e ó 165 quilômetros parece parece que é quilometragem real tá parece pelo menos é o que eu vi os comentários da galera aí então vou saindo aqui né acho que é por aqui mesmo né mano também dá nada não tem um bugzinho aí tem uma árvore aqui na frente aqui dá nada não aí vocês baixam o mapa aí galera faz o teste né ver o que vocês acham eu curti achei bem interessante o mapinha aí diferenciado né dá para a gente divertir tá bugada a roda ali né é lógico porque o caminhão tá lá no mercado de trabalho rápida é bons quando a gente pega algum caminhão assim a gente já vem com um bug quando está usando o pack de roda né tô com o pack de roda do strike ativado aí o pack de roda do strike foi atualizado mas eu ainda não testei daqui a pouco vai sair o vídeo aí com o pack de roda é que alguém vai deixar eu sair aqui mano deixou não tô com o mod gráfico ativado tá galera o gráfico do mapa mesmo pra nós conferir ó tem um outro caminhão no tráfego aí ó os motoqueiros tem um tráfego também também que eu reparei tá eu rodei aqui em algumas cidades não crachou mas aí vocês deixem nos comentários de vocês aí e for baixar o mapa aí deixa aí eu pegue a opinião de vocês aí a saia agora tinha que ir para ali mas eu quero mostrar aqui então vou para esse trecho aqui recalculando a rota calcula aí mulher calcula a rota aí para nós eu queria mostrar essas curvinhas aqui mano então nós estamos por aqui achei o mapa bem da hora leve né são duas partes ali o download dele é coisa de 700 e poucos megas tem a base e o arquivo mapa se ativa na ordem 1 2 e vai ativando os modos acima e olha que da hora mano little boy oh no top mano vambora as curvinhas da hora aí ó nós pode chinelar acelerar como se não houvesse amanhã e aí e aí hein f em mod delícia amanhã cê tá doido em agora aí ó Tem umas paradão né aqui Pa stops Tem umas estradas de terra Que eu já vi, tem umas pontes de madeira Mapinha é bom galera Mapinha é bom de jogar Como eu disse Ele tem uns bugs Mas é nada que atrapalha jogar Pelo menos eu já vi um pouquinho Eu fiz umas 3 viagens nele, foi de boa Mas aí vocês testem Dei a opinião de vocês, deixem no chat O que vocês acham Lembrando que vocês podem estar acompanhando o canal Que vai estar na descrição Que parece que é o canal que está liberando os vídeos do mapa Bem daorinha Canal do Pixel Bora Curvinha marota Daorinha Nós estamos aí com o nosso Lisete Logísticas É mano, são de Lisete Logística Reboque europeu no caminhão americano É muito doido É muito doido Vambora Agradecendo a galera aí Que tem acompanhando os nossos vídeos Tem colado nas lives aí Deus abençoe vocês Tamo junto A gente vai Sempre estar trazendo conteúdo aí Quando der A gente vai estar trazendo esses videozinhos aí De mod Quando não der A gente faz as nossas lives ali Sem horário fixo Não consigo mais manter o horário fixo Para live Tem dia que a gente consegue abrir live cedo Tem dia que não dá Mas nós estamos sempre trazendo alguma coisa aí No canal aí Se tiver alguma dúvida também Tem a nossa página na descrição Nosso grupo Se quiser fazer parte do nosso grupo do YouTube aí Do Facebook Melhor dizendo Do canal Tem aí também Tem a página do Facebook Apesar que eu não faço muito live lá De vez em quando Mas é da hora Tô mais na câmera externa aqui Pra vocês verem o cenário aí Olha aí mano Que da hora hein Olha isso aí cara Cê tá doido Megum Doido demais As horas hein Mantenha-se à esquerda Se eu não quiser Sou obrigado Me obriga Me obriga a manter Me à esquerda Eu quero ficar à direita Eu sou desobediente Você não manda em mim Calculando uma nova roda Calcula mesmo Quem manda você é eu Rapaz Colega Vambora Então é isso aí galera Acho que deu pra vocês Terem uma ideia aí Do mapa aí Quem for baixar Como eu disse Deixe aí nos comentários Se funcionou né Lembrando Fica aquela dica Quando eu deixei lá no primeiro No início do vídeo Se você for criar o perfil Não escolha essas cidades Aqui de baixo Vai na cidade A principal Que escolher Você deixa Tá Que provavelmente Não vai crashar Eu vi algumas pessoas Comentando aí Que crashou Pra mim aqui Foi filé Fazendo dessa forma aí Então espero que vocês Tenham gostado Tá aí mais uma opção De mapinha gratuita IPTS2 Funcionando 136 137 Porém Tem que ter Algumas DLCs Pra jogar Vou tá deixando Na descrição Do vídeo Beleza Então muito obrigado Quem acompanhou aí Rise Gamer Vai deixar aquele salve Aquele abraço Pra todo mundo Tamo junto É nóis Valeu Falou